Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa eu ver o que penso, é um pouquinho da que preciso de mais desabastar Oh, suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro Se hoje canto meu lamento, o coração cantou primeiro E você não tem direito, de calar a minha boca É que não me dói o peito, uma dor que não é forte